Como entender a relação da mente com o corpo? Edi Jardias, de Vasconcelos, o grande filósofo René Descartes, efetivou a coisa mais absurda do mundo. A separação do corpo com a mente, em latim, sua frase é estúpida, penso logo existo, cogito ergosum. Em Platão, a ideia é estapafúrdia. A separação do corpo e da alma, a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados. A alma, neuronomicamente, é apenas a cognição. De tal modo, a alma morre com o corpo, não sendo possível a ressurreição. Metafisicamente, Deus não tem perspectiva transcendental. Com efeito, não há memória, sem a linguagem, ambas não podem existir, sem a materialidade do corpo. Significa que não é possível a produção da memória, o funcionamento da mente descontextualizada, da realidade neuroquímica, o homem como produto do seu habitat. O pensamento, como processualidade, é o resultado da linguagem. Produto social, encontro, realidade química, em uma relação dialética com o mundo político institucionalizado. O cérebro sapiens é produzido pelo seu habitat. Desse modo, não é possível construir um único pensamento, sem que aconteça a contribuição biológica do organismo e do meio no qual a pessoa faz parte. Assim sendo, qualquer desfuncionalidade eletroquímica nos neurônios que formatam a memória na produção comportamental altera o estado emocional da pessoa. Portanto, a existência da realidade racional sapiens depende da contribuição do corpo, como também do mundo social. No entanto, o mecanismo estrutural da mente é, por essência, alienador cognitivamente. Com efeito, o espírito faz parte da realidade material. O mesmo encerra com o mecanismo que leva à morte do corpo. Teoria da evolução, não se constrói o pensamento sem interligação eletroquímica, como refletiu o grande neurocientista Antônio Damasio. Portanto, o homem é o seu cérebro, por uma simples razão, antes de ser o cérebro, o mesmo é o seu corpo, sendo a cognição a priori uma folha de papel em branco. Com efeito, para criar o pensamento, por meio da linguagem, as células do cérebro, determinadas de neurônios, precisam intercomunicar a partir de padrões determinados, assim sendo. O pensamento só é alterado quando são criados novos padrões de memórias, resultados das diversidades culturais, epistemologizadas ou não. Quando se cria um pensamento, neuroquimicamente estabelece um padrão que transforma em paradigma memorial para os julgamentos. Deste modo, estabelece o princípio da identidade. Dessa forma, nenhuma memória é individualizada, produto de complexidades múltiplas. Todas as formas de linguagem influenciam o corpo em todos os aspectos, do químico-biológico ao social-político e ideológico. Portanto, todo organismo é responsável pela produção da linguagem e do pensamento. O homo sapiens é um todo, linguagem, pensamento e corpo. Com efeito, não existe o aspecto mental dissociado da vida biológica. A sabedoria consiste em saber compreender a constituição da memória de todos os sapiens, evoluída por padrões antagônicos, no entanto com a mesma. Logicidade de funcionamento. O homem é exatamente a sua memória estruturada. e de jardias de Vasconcelos.